E aí pessoal, vou contar para vocês aqui como é que está aqui ó, então dá uma olhadinha aqui, se eu tirar essa teia debaixo aqui ó, essa aqui está fria, mas não foi galgada direito, se eu tirar essa teia aqui ó, ó, lá já está galgando lá ó, não tem isso aí ó, não vendo como é que fizeram como é que fizeram, agora deixa eu colocar aqui ó, só que aqui ó para vocês verem pessoal, a beiradinha que ficou, por isso que moia, a água não tem espaço para ela vir ficar mais embaixo, não tem caída, não está tendo caída, e além de tudo, cair desse jeito aí ó, se você tirar debaixo, de cima cai, E aí, segue o vídeo aí, eu vou mostrar para vocês aí, vamos tornar, fazer essa área aqui, refazer essa área novamente aí, porque na verdade não foi bem, bem feita, então agora vai ter que desmanchar para tornar, fazer de novo, segue o vídeo aí, ... Sem falar, né? Sem falar, né? Só dar uma... Ainda que nós está tirando duas... E aí, se você vira pra cá, não vai falar nada, né? Só tirar o nosso... Vai pra frente, viu? E aí, se você vira pra cá, não vai falar nada, né? Vai, vira pra cá, não vai falar nada, né? Tá, tá, tá. Vê se queira pra aí, viu? Tira lá, né? E aí, pessoal, como é que tá fazendo? Ela já descobertou aqui, tá vendo? Foi descoberto aqui agora. Cobriu até lá na frente ali, ó. Ficou descoberto ali. E aí, vai tirar aqui, pessoal. Na verdade, vai ter que tirar toda aqui, né? Aqui que eu fui engramaçando aqui, mas... Ali pra vocês verem o que fizeram na ponta ali. A linha morreu aqui, ó. Dá dano pra vocês verem. A linha morreu aqui em cima dessa... Essa linha aqui, ó. E lá. Lá. Colocaram um pedaço de caio pra enterar. Agora eu vou ter que colocar uma linha direta daqui, ó. Até lá na ponta lá. Aí vai ter que desmanchar aqui também, ó. Tirar aqui também pra colocar. Escorar aqui, ó. Aqui eu vou ter que escorar. Eu, na verdade, aqui, pessoal, vou ter que baixar aqui, ó. Vou ter que baixar aqui 10 centímetros aqui. 10 centímetros. Eu tirei meu ponto de nível aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Porque não tem queda. Aqui não tá... A água tá voltando tudo aqui. Ó, pra vocês verem essa emenda. Tá vendo essa emenda aí, pessoal? Olha como é que foi feito aqui, ó. Essa emenda que eles fizeram aqui, ó. Tá no meio, no vão entre as duas colunas. Vendo? No vão entre as duas colunas ainda tem mais esse peso aqui em cima, ó. Que é essa linha aqui, ó. Essa linha, ela tá direto lá. E o peso tá pegando em cima aí, ó. Essa emenda que eles fizeram ali, ó. Olha o carinha aí, ó. Agora eu vou ter que tirar. Vou ter que fazer uma emenda em cima aqui, ó. Cortar esse pedaço aqui. Cortar esse pedaço e cortar o outro ali, fazer uma emenda ali. E o outro aqui, colocar uma emenda só. Aqui pra vocês verem. Tudo vai ter que baixar aqui, ó. Todos tem que baixar 10 centímetros aqui. Pra não dar queda. Não tem queda aqui. Eu tirei meu ponto de nível aqui. Vou ter que tirar daqui, ó. A 10 centímetros. Eu vou ter que cortar aqui. Ou escorar essas madeiras todinhas, viu, né. Pra não tirar lá. Porque não vai... Não vai precisar desmanchar lá na frente. Eu vou ter que escorar esse madeiramento aqui, ó. Escorar esse madeiramento todinha até lá na frente. Pra mim, cortar aqui pra baixar. Só que aí eu vou ter que tirar os caídos. Eu tô acompanhando o vídeo aí até o final aí. Depois, na hora que estiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Isso aí. Segue o vídeo aí, pessoal. Vou ter que cortar aqui, na verdade, pra eu tirar aquele restinho de madeira lá. E tirar os caipos aqui todinho também. Tem que sair todo aqui, ó. E tentar fazer. Onde é que eu mostrei pra vocês aí, ó. Aquela parte aí que tava caindo na teia aqui, ó. Vocês seguem o vídeo aí, pessoal. E aí, pessoal. Já tiramos aqui, ó. Tiramos os caibos todos. Agora eu vou tirar essa linha aqui, ó. Essa linha da quina aqui, tá vendo? Essa linha que tá seguindo embaixo aqui, ó. Lá, pra vocês verem. Essa linha aí, ó. Colocaram a ponta de caibo lá. Não é, não é? Então eu vou passar uma linha já direta aí agora. Colocar uma peça direta até lá. Pra tirar aquele pedaço de caibo ali. Pra vocês verem. Já tiramos aqui. Agora, como não vai precisar mexer ali, ó. Mexer naquela parte lá. Eu vou escorar essa parte aqui, ó. Escorar essas madeiras aqui. Pra baixar de cada coluna dessa aqui e baixar. 10 centímetros. Tá aqui o ajudante aqui, ó. O famoso, não é que chama, Samuel? Eu esqueço do nome desse dia no vídeo, camarada. Vai se esquecer o nome do ajudante. Tão tirando essas caibas aqui, ó. Tão tirando os pregos aqui. Pra nós cobrir de novo aí. Cego ou vireira? Olha só, no final aí você vai ver que vai tecer aí. Nós vamos baixar 10 centímetros aqui pra dar queda. Porque não tem queda. Então a água tá voltando toda. Então... É isso aí. Acompanha o vídeo aí. Agora, pessoal. Aí vocês verem. Começando a cobrir o trem aqui. Agora... Já cobrimos a parte aqui já, dizendo. Agora tá parecendo um teado. O teado aqui tava voltando a água. Agora bora ver, né? Se vai voltar aqui. Deixa eu ver. Essa parte aqui. Pra saber onde é que tava voltando. Bastante água. Então cobrindo pra olhar fora. Cobrindo aqui. Aqui é o lugar daquela emenda que eu falei de vocês aqui, ó. O lugar dessa emenda aqui, ó. Ela tava feita aqui no meio. Aí eu fiz ela ali, ó. Já nas pontas. Em cima das colunas. Não tinha jeito de trazer outra pra cá. Então nasceu diretamente. E aí. Agora ficou bom. Mais um. Tá fazendo o que pode aqui também aqui. Porque... O skype é certinho aqui também. Os skype se arrumar uma linha colocada pra jogar pilota. Porque... Tá parecendo... Parecendo um birimbau. Sinta só pra vocês verem como é que tá... Como é que é esse skype. Tá vendo aí? Tá aproveitando madeira, né? Dando bem jeito. Depois de coberta, eu vou mostrar pra vocês aí direitinho. Como é que foi. Pega o vidro aí, galera. Agora não... Não falta água mais não. Tive que arrancar os teados todinho. Arrancar os teados todinho. Consertar os skype em cima. Onde é que tava. O problema ali agora. Já não tá mais. Tornei. Montar tudo direitinho. Tá aí ó. Tá vendo aqui? Aqui naquele... Aqui foi o... A linha que eu coloquei. Tá vendo? Só que agora ela já passa lá do... Tá vendo lá? Agora ela já tá passando lá. Aqui esses pau ali ó. Que tá ali que não tem jeito. Que por causa da faia que fica. Então eu coloquei. Mas pelo menos ali já ficou mais... Mais ou menos já... Não ficou solto igual aqueles pau que... Que o cara fez aí. Aí eu me enfio aí ó. Vamos ver. Tá tudo... Tá tudo... Enquenado agora. Tudo bem? Tá tudo bem. Tchau, tchau.